Festa de Nha Santa Catarina, que também está sinalado no município de Santa Catarina de Santiago e que já está de volta com um cartaz de um festival recheado de artistas de renome. Sertã, que está orçado na 12 mil conto e parte de receita deve ser destinada a 12 instituições de cariz social do município de Santa Catarina, festival que está com tisse na cidade de Somada. Tudo já está postos para o arranque de festival de música em Santa Catarina, que já anuliza está posta na área social, já que 30% de dinheiro de venda de bilhetes também para a loja social e para a casa de sopa, se mata contando o vereador de cultura, Pericles Brito. Uma posta na área social extensível à transmissão em direto do festival, onde haverá a funcionalidade de transferência de fundo para essas duas instituições. De referir que desde o início deste ano até outubro, a Câmara Municipal de Santa Catarina já investiu na área social cerca de 34.500 contos, o que contraria alguns pontos de vista considerando que os recursos gastos no festival deveriam ser canalizados para o apoio a pessoas mais fragilizadas. Não se trata de uma despesa antes de um investimento num festival de grande visibilidade para Santa Catarina. O festival tem um orçamento de 12 mil contos suportado para a Câmara Municipal e está a conta com produção de JM Produções e Eventos. Sexta-feira, primeiro dia de festival, está subindo a palco Dynamo, Eli Dalmeida, Jennifer Dias, Lito Freire, entre outros artistas locais. No segundo dia, só é o palco Calema, Dumarta, Joceline, Filhos de Codé de Dona, Leu Pereira, Emicia Condizé, Rubem Teixeira, PCC, Soraya Ramos, Zé Mário Belimundo Ibanda e os talentos locais de Aurul e Luca. O Festival de Santa Catarina vai trazer a somado lá dos milhares de pessoas, provenientes essencialmente de toda a ilha de Santiago. Vai lotar as unidades hoteleiras, vai dar mais consumidores à restauração, vai animar o comércio e vai proporcionar rendimentos a habitantes, vendedores e às suas famílias, que lhe permitam melhorar a qualidade de vida. Péricles Brito te garante uma logística de evento onde se te reúne tudo condições para sucesso desse espetáculo musical. Para garantir segurança e dizer que alguém está bem para a festa, onde se vai acontecer esse festival é que é permitido a utilização de recipientes de vidro. Toda a restauração, todo o negócio se faz dentro do estádio. Não vai ter vendas fora do estádio e ao redor do estádio. Então, não é permitido garrafas, há um espaço só de quiosque, vendas de bebidas e ao espaço de público e do público em geral. E é proibido a venda de garrafas para questões de segurança. Já temos um plano de segurança e bem como a iluminação de toda a zona de Cumbém. Também falamos com a Eletra, entramos em parceria, fizeram um reforço da iluminação da zona de Cumbém e a Câmara também iluminou todo o estádio, todo o orador do estádio. A mensagem que a gente manda para as pessoas que se atendem é para se divertir e, acima de tudo, com o civismo e para o respeito de todo alguém e que, na final de este festival, lhe nos estudo, lhe serem muito bem satisfeitos. Boa parte de artistas já está na cidade de Somada e, esta tarde, lhe esteve na Rua Pedonel na sessão de fotos com fãs. O Festival de Música em Santa Catarina tem quadro na festividade de Dia de Santa Padroeira e Dia de Município, que, a 25 de novembro, comemora 188 anos de existência.